Com vocês, no vídeo de hoje, vim gravar o vídeo pra vocês É dois, duas coisas que a gente vai fazer Meu pai vai lá fazer chuato também, só que aqui vai demorar, gente Eu mostrar lá pra vocês Vocês querem ver, gente? Eu vou, no vídeo vai ser arrumando o quarto aqui A gente já mudou tudo já, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ali tá assim, guarda-roupa, depois meu pai vai montar também Tá vendo aqui, meu pai colocou o guarda-roupa, vou mostrar tudo pra vocês Minha irmã tá ali, ó Gente, eu vou girar a câmera, vou mostrar pra vocês a pacunça que tá esse quarto Mas, se Deus quiser, a gente vai arrumar tudo Vai ficar limpinho, arrumadinho Até amanhã a gente termina, né? Porque a gente tem que dormir também Mas agora acho que são umas sete e pouco também Só espero que vocês gostem desse vídeo Se sou lá, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo Ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação Eu vou girar a câmera e vou mostrar pra vocês como que tá o quarto, né? Aqui é a cama minha, né? Tá cheio de roupa também, cama de irmão, chão Tem que arrumar tudo Tudo mesmo, olha Tá muito bagunçado Mas a gente tem que arrumar, né? As coisas nossas A gente tem que ter Tem que ter higiene, tem que ter E aqui ficou a penteadeira Tá vendo? A penteadeira ficou aqui Nesse lugarzinho aqui, tá vendo? Daí a gente vem aqui Você arruma e se troca aqui E aqui ficou o guarda-roupa Tá vendo? O guarda-roupa ficou aqui Eu só vou gravar pra vocês, tá muito corrido Tá vendo? E olha que ficou... Olha, a gente esqueceu mais de roupa ali, ó Tá louco, gente Tem mais roupa ainda Daí aqui meu pai depois vai colocar mais uma madeirinha ali Porque a gente que era ali a gente não usa, né? Aquela parte ali Mas ficou aqui Depois vai montar outro guarda-roupa aqui, gente Essa parte aqui também fica com o outro guarda-roupa Daí fica um... Daí fica um guarda-roupa pra mim e pro meu irmão Daí a gente vai arrumar tudo aqui A gente vai começar, né? Não tem onde colocar o celular pra você Nossa, aquela cópia Eu tô com uma vassoura aqui Aqui é que eu tô com uma vassoura A gente vai... Tem que pegar um saco e colocar nos lixos, né? Eu vou pegar um saco lá, gente, ó Vou gravar aqui pra vocês Como que ficou o quarto do meu irmão também A gente mexeu aqui, ó Mudando aqui E aqui ficou... Lembra, gente? Esse guarda-roupa que tá no quarto do meu irmão Colocou aqui no quarto do meu irmão, ó Daí tem tudo isso aqui também pra arrumar Mas esse daqui Daí esse daqui Fica aqui, né? Daí a gente tem que... Não Deve ter que arrumar o... Arrumar o meu... Tem que arrumar tudo aqui, né? Não tem onde colocar vocês Não tem tripé Não tem nada Se tivesse tripé, eu colocava aqui e pegava, né? Mas se a gente vai arrumando aqui Tudo aqui Eu só ponho aqui vocês Ai, ai Eu não tenho onde ponhar mesmo Meu Deus Aqui não dá Aqui também não dá Isso aqui me desce Eu ponhava aqui, ia pra gravar pra vocês Olha, gente Aqui também tá cheio de roupa Vocês tão vendo É, não tem onde colocar mesmo Já Tem que ir pra quebrar? Ai Tira daí, Kately Vai louco Ai, meu pé Eu sei, gente Eu vou usar o potinho aqui Vai, sai daí Sai Gente, eu acho que eu vou usar isso daqui, né? Vou ponhar o flash Vai, agora eu ponho o celular que tá gravado Se parar, né? A porta não abre muito? Nem se tá focando Você nem foca Será que tá focando, gente? Vou focar Aí Você vem colocando aí Depois Você tem que arrumar tudo aqui, né? As mochilas aqui A gente Acho que a gente vai Não sei se jogar também Tem que ter também A sopa aqui Esse vídeo aqui, gente É Minha irmã Olha Você vai gravar Mas não é o quê? Não 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 Vai, Katelyn Vamos logo aqui Tá bom Pô O que tá falando Pô É pra limpar Aqui É pra arrumar Não é pra fazer nada Vamos Larga Essa bolsa Lá E Olha Gente Isso aqui Carrinho de mão antigo Daí Depois Passa a verniz E arruma Ele tá uma arrumadinha Tem a poltrona Pra arrumar Tem aqui A cama Tem a outra cama Tem o chão Provavelmente tem que pegar o chão Pra limpar Gente Minha blusa Tá aqui Deixa Tirar daqui Ah Tem que pegar um saco Lá Deixa eu travar aqui Ó Eu vou pegar um saco Lá Ó Pessoal Aquela hora Meu pai cortou Também madeira Aqui Daí ficou Eu vou aqui Vim aqui no saco O carro do meu pai Vou pegar um saco Onde que tem o saco Já falou que tem no carro Mas onde que tá Quero saber agora E o tempo tá meio frio também Gente Ai 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 Agora esfriou o tempo É É Não sei Agora aqui Não achei Não achei Saco Essa aqui Não sei Gente Agora deixa eu Perguntar pra meu pai De novo E derrubar tudo aquilo lá Né gente Ui que frio Perguntar pro meu pai Minha mãe Minha mãe fez aqui O viradinho Do meio Couve Tá uma delícia Gente Coisinho E ali tá cozinhando Acho que Feijão E aqui tem mais milho Aqui tá Porvendo água Também É É Tá uma refeimada Tá É Tá no carro É Meu irmão também Tá comendo aqui Olha só Onde você tá focando Olha os braços Que você é melhor colocar Pera aí E aí E aí É É Ai Vai Beato Como você Sua Com a fita O meu Oi O artigo Eu vou Com o chão Sua Com a fita Esse lixo aqui a gente tem que pegar depois Calma aí Tinha que pegar um A bacia da mãe não, só ali pra ver ninguém usa Aqui não, a gente vai aqui guardar dele Uma bíblia aqui, tô jogada, olha Agora aqui fora Meia nossa, esse aqui tem meia Isso aqui também gente, não vale nada Exopor Exopor, eu não pensei que é exopor Exopor você também? Ah não Então no saco A meia Isso aqui é adaptador de tomate Olha isso aqui tem mais Tem quantos aqui também Ai Tá mazinha Essas bolsas aqui gente Se a bolsa não tiver Ah não, se for uma bolsa É uma bolsa que eu quero muito Ficava aí no meio É aquela lá de preto e branco Preto e branco, aqui é vermelho Aqui é rosa e preto Ficava aqui Ficava aqui Ah tá sem jogo Agora tá na frente Agora tá na frente Agora dá essa sopa aqui Essa sopa aqui Deixa eu deixar aqui Pra aqui ver dentro Agora tá aqui também guarda Vou colocar também E tá no frente Agora também E olha... E olha o... Olha que é Agora é... Sete Nem sei se eu tô mostrando a câmera 110 É 110, né? Sabe a gente é 110 pro mundo Que delixo Acabou Acabou, né? O delixo acabou Agora a roupa, gente Vou pegar esses aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse é o saco, tá cheio de lixo Esses daqui são Coisa da minha mãe Nossa, taca Vocês já viram? Minha irmã tá ali Ui, eu tô ali Esses daqui, essas boboa Ele tem aqui, eu coloquei aqui, ó Só pra dar uma Bonitinha assim mesmo Ali tá as coisas Solto dela Do seu lado Só que daí Cadê? Um topinho Aqui mesmo Acho que é aqui mesmo, né, gente? É aqui mesmo Aqui tá minhas coisas, gente Ó, foto da Sara Nossa, daqui A Sara grávida Começou no comecinho Aqui é o aniversário da Aninha, né? Aqui é a Sara também no casamento O outro aniversário da Aninha E aqui é o meu curral Pelo enquanto tem Essas fotos aqui ainda, né, gente? Da Sara E tem o Esse quadrinho aqui, ó Vou fazer Aqui a foto da Sara Do Chá da Revelação E a outra aqui Na casa da mãe dela, né? Vocês têm a lista? E aqui é um potinho Que eu tenho Ótimo Mas é isso Aqui eu vou colocar Tem que colocar minha sopa, né? Eu vou colocar minha sopa aqui também Só não sei onde eu vou apanhar o celular de novo Só não sei onde eu vou colocar o celular, Catra Olha aqui, amor Ficou certinho ali Eu sei que tá certo aqui, ó Tá sufocando Tá Agora sim Agora eu vou apanhar a sopa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto